Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keepin' Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e vamos falar do Snyder Cut mais uma vez, voltar a esse assunto, a jamanta do hype, que foi premiado no Oscar, ganhou dois Oscars de mentirinha, Oscarsinho pra colar na geladeira, melhor filme da galera e melhor cena da galera, ganhou o Flash, usando a força de aceleração, e ganhou o Army of the Dead, o exército dos mortos, como o filme mais querido da galera, imediatamente, quem tava assistindo ficou, pô, essa eleição aí tá malhada, essa eleição aí tá meio esquisita, porque os dois filmes do Zack Snyder ganharam, né, e foi uma votação no Twitter, e eu lembro que o dia seguinte do Oscar, na semana do Oscar, eu fiz um vídeo aqui, falando, gente, pra começar, isso não é um Oscar, segundo, é uma votação simbólica, é uma premiação simbólica feita justamente pra gerar atenção para o Oscar, porque tinha aquele projeto de fazer o filme popular, melhor filme popular, pra poder premiar super-herói, basicamente, e que foi rejeitada pela academia, mais tradicionalista, que quer a coisa mais séria, e que é virada uma doideira, firme pipoca e tal, e falhou, aí fizeram essa, uma espécie de remendo na história, pra colocar o filme da galera, que aí abriram uma votação no Twitter, que é o pior lugar, que era horrível, o pior lugar, pra se fazer uma enquete, tá tudo errado, tá tudo errado, então hoje tem mais bote no mundo é no Twitter, imediatamente começaram, ah, muito bote, fizeram, é, 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 a votação foi fraudada, porque colocaram os bote pra votar, e os X9, mas é óbvio que isso ia acontecer, é óbvio que foi isso que aconteceu, eu falei aqui na semana do Oscar, falei, gente, teve bote, óbvio que teve, óbvio que a votação foi manipulada, óbvio que os fãs dos X9 se organizaram pra votar em massa, pra criar perfil pra votar de novo, é óbvio que isso aconteceu, mas não é isso que está em jogo, a questão toda é, os fãs dos X9 conseguem se organizar pra fazer barulho, e essa premiação é, em outras palavras, quem consegue organizar mais fanbase, e não tô falando só de Twitter não, você vai, Big Brother, que acabou agora, não sei se vocês assistem, também, também, é uma, é aquilo, ganha quem consegue arregimentar mais fanbase, quem tem a fanbase mais forte, que vota em massa, que cria bote, que cria, é, que fica votando o dia inteiro, então, esse prêmio do Oscar não foi pro melhor filme, filme mais querido do público, obviamente que não, e o momento também, aí, o Zack Snyder ganhado do Homem-Aranha, ganhado dos Vingadores também foi, também não é isso, é o, 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 simplesmente, a premiação é pra, o filme, que tem mais torcida organizada, e aí vem esse escândalo agora, não, aí eu li em algum lugar, que estavam considerando tirar o Oscar, do Zack Snyder por fraude, que Oscar, que Oscar, tem Oscar, não tem Oscar, era uma votação simbólica, simbólica, absolutamente simbólica, feita apenas pra ter um momento mais interativo no Oscar, porque você não vota no Oscar, né, quem vota no Oscar é meia dúzia de velhinho branco, que fica lá escolhendo os filmes, pro público ter alguma, não, um protagonismo, naquela noite, pra trazer o público, trazer a interatividade, trazer essas coisas da, da, da rede mundial de computadores, que é a interatividade, pra trazer essa modernidade de 30 anos atrás, criou-se essa enquete maluca, que nem era feita num site, num hot site do, do, do Oscar, sabe, não tinha seriedade nenhuma, não tinha auditoria nenhuma, era uma enquete de Twitter, que votava quem tava... Surpresa seria se não tivesse bote, aí eu ficaria, nossa, o pessoal levou a sério, mas não é, e também não é pro fã do Zack Snyder ficar se achando menor, então não valeu porque foi bote, não, porque não é isso que foi premiado, o que o fã do Zack Snyder, o que o fã do Snyder Cut, que é a fanbase do Zack Snyder, que é super ativa, é super, é, é, bem, bem organizada, tem que tá comemorando, é que eles conseguiram fazer isso, que outras fanbases não conseguiram, os fãs do Homem-Aranha não conseguiram se organizar pra criar um monte de bote pra votar, o que essa fanbase tem que tá orgulhosa é que consegue se organizar pra fazer qualquer coisa, pra subir hashtag, pra... e o próprio Zack Snyder do Justice League foi uma vitória da fanbase, foi talvez a maior vitória de qualquer fanbase na história, lado a lado ali com o redesenho do Sonic, então não é um demérito, porque nunca foi um prêmio técnico, nunca foi um prêmio de mérito, foi um prêmio de popularidade, e prêmios de popularidade são assim, se o Oscar fosse só por votação no Twitter ia ser uma loucura, que ia ganhar só filme com fã, só fanbase, e uma coisa é o júri popular, outra coisa é o júri técnico, o júri popular é isso aí, é doideira, tinha que... ah, confirme seu CPF, CPF, vota aí, vota aí o que o Oscar quer, não quer uma votação justa, não vale nada, o Oscar quer que eu, por exemplo, fique fazendo vídeo aqui sobre isso, falando de Oscar, o Oscar quer aparecer, tinha a esperança desse momento do Oscar popular, do Oscar da galera, fosse um momento alto, o auge popular nas redes sociais, se todo mundo comentasse, criar um buzz sobre o Oscar nas redes sociais, só que aí veio o Smith, o Smith passou por cima, atropelou o Zack Snyder nesse sentido, mas eu não sei se muda alguma coisa essa revelação, de que é o herói que Hollywood falou, que fizeram um teste lá, que o Twitter detectou vários bots, vários esquemas de votação automática, para eleger os filmes do Zack Snyder, eu não sei se muda muita coisa, do que eu já tinha analisado, quando eu fiz o vídeo na semana, que é uma votação popular, é uma votação de galera, é uma votação que obviamente, teria gente criando vários perfis, e votando duas vezes, isso aí já era de se esperar, não era nada chocante, e que não tira também o mérito do fã, e também não é um Oscar, isso aí tem que ser batido várias vezes, o Zack Snyder não levou dois Oscars para casa, ele não é considerado agora, ele não é parte da academia, ele não vota no próximo Oscar, porque ganhou Oscar de momento mais galera, não tem isso, então é isso aí, é isso aí que eu queria comentar sobre esse assunto, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal, para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau.